Atenção Cianorte! A Pacaembu, a maior construtora de casas do Brasil, que já transformou a vida de mais de 70 mil famílias, chegou na cidade. No Paraná, já estamos presentes em Londrina, Ponta Grossa, Arapongas e agora apresentamos o Bem Viver Cianorte, a sua oportunidade de sair do aluguel e conquistar a casa própria. O empreendimento tem ótima localização e fácil acesso ao centro pela Avenida Europa. O bairro contará ainda com uma infraestrutura própria de comércios e serviços, tudo para proporcionar uma vida com mais qualidade. O Bem Viver Cianorte possui uma área de lazer completa com quatro praças de lazer, playground, academia ao ar livre, bicicletário, praça de jogos, piquenique, pista de caminhada e praças de convivência. Um verdadeiro parque de lazer, provando que qualidade de vida é para todos. O empreendimento traz um projeto de casas moderno, com possibilidade de ampliação e um acabamento de ótima qualidade. São casas individuais com quintal para você realizar aquele lindo projeto como churrasqueira e tudo o que você merece para ser feliz. E o melhor, a Pacaembu e a Caixa Econômica Federal trazem as melhores condições para você conquistar a sua casa própria sem preocupações. O seu sonho não pode esperar. Pacaembu. Transformando gerações.